Pelas redes sociais, o Hospital César Leite comunicou que na manhã de quinta-feira aconteceu mais uma captação de órgãos na unidade hospitalar da cidade de Manhuaçu. A equipe do MG Transplantes aterrizou no estádio municipal Juscelino Kubitschek, um helicóptero do estado, para a captação dos órgãos. Ainda de acordo com o hospital, a operação contou com o empenho da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgão e Tecidos para Transplantes, em conjunto com outros profissionais do hospital. E houve ainda suporte de uma ambulância do hospital e dos policiais da Polícia Rodoviária Federal. A captação de órgãos ocorreu dentro do previsto e no início da tarde o helicóptero decolou de Manhuaçu com o objetivo de chegar aos receptores em tempo hábil. Em nota, o Hospital César Leite manifestou o seu reconhecimento, abre aspas, rogando a Deus para que conforte a família generosa que autorizou a doação e abençoe com muitos anos de vida os receptores para que possam honrar a memória do doador, fecha aspas. Autorizar a doação de órgãos é honrar a vida de quem se foi. Seja um doador de órgãos, avise a sua família e salve vidas.